Bom, Flávio, uma honra, boa noite, gente, boa noite, gente, por favor, levanta a mão geral, geral, escala toda, levanta a mãozinha, parceira, energia, muita energia, muita energia, muita energia, muita energia, muita energia, camarote, Presidente Regina Nascente, que eu respeito, Ano do Costa, meu padrinho, uma honra, e nome do nosso Presidente Leite Vilar, de uma honra, Capitão Guimarães, que eu respeito, dona família, uma honra muito grande. Com todo respeito, eu vou incorporar, eu vou incorporar. E a Justiça, e a Justiça, e a Justiça, e a Justiça. A Justiça, e 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 a Quando eu chegar nessa pública aí, eu vou chamar a ilha do governador, eu vou chamar o Brasil, eu vou chamar o Rio de Janeiro, eu vou chamar a cidade de Samba, o setor 1, essa pública aí, a vida toda. Eu vou pedir, fazia, eu vou levantar com o cloto, a mão direita e fazer assim, tem que ser geral, senhor, isso, a bateria também, alô, ilha, alô, que é mais norte, é a união da ilha com todo o respeito, com todo o respeito. Vocês, 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 a união da ilha, esfora do meu coração e de vocês também. Caramba! É do direito, é do direito, agora que ele é do direito, é tempo de janeiro, luta, segura o pagode, segura, 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 lá! É do direito, é do direito, é do direito, só o que ele é do direito, é tempo de janeiro, luta, segura, lá! Os bancos, os bancos de André Criador Giram a brilha da baixinha Saber é que tem o amor Saratê tem poesia Até sentindo a vida retornar O mar e o céu, a água e o céu alcança a terra Sagrada é a raiz Carta é a terra Segredos, pés e amor André é melhor, pia moderna, deixa piar A luz do meu irmão Pois vão que o ar, senhores secretos E não se lembram, quando o ano é a fortuna Na turismo a festejar, é a luta de manhã De manhã, sempre aqui planta no chão Em virtuais de purificação E o balanço da maré Da maré, só que a luta nos traz Arabeleiras e beijos de fogo A chama, a chama de fogo Sinista, o novo que tem a paixão Exerce fazendo justiça A força de um fogão Que te fazendo liberação E nos ensina a missão Quando o sol beijou a lua Viu no céu a inspiração A trama, a rama sobrou Eu vou chamar vocês agora Perderam de férias Luta, a bataria, eu vou O cantos, os cantos Sabe o que é dor E eu vou perder mais a magia Salve, rei, que der bom Já na tevei poesia Até se tira a vida dentro do mar O maior que se leva no céu Só que a terra Só que a terra E a raiz do paladar Já te ver Sempre nos reserva Malteu, galhão E eu vou ter no peixe caminhar Na luta e de um beijo lá Hoje eu vi o ar Senhor e sagrado E eu te ver O lugar é a altura É tu e as noventas já Mas é o lugar de banhar E banhar Sem bater no chão Terrigo, as me purificam É brilho, as me purificam É a areia Que a amarela Samba, que aluga nos traz A amarela E desesame A chama A chama A chama A gente é fogo O fogo que ganha a paixão Exerce fazendo justiça A força De um torrão Que de panela E do universo Que nos ensina a lição Quando o sol Almejou a lua Viu no céu Inspiração A grava Chopeou O vento Rebou Não vai mais não sema No morro da cor Foi 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 É no jimito 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 É tempo É no jimito 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 Sabia o que devor, sabe aprender coesia Eu não senti a vida transformar O mal no céu, a paz do céu, alcança a terra Sagrada e a marisa, o baratá Cadê-me, seu Deus, 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 Deus A terra é meu, e eu vou ter, eu já me ar A luz do meu, mas eu fio lá Senhores saviados, e acertar o barato da Maria E a terra é meu, mas eu já me ar E vou acervar de prota no céu Degido olhos e purificação E o nosso companheiro Eu sou o barato da luta dos rios Para a beleza e ver a certeza A chama, a chama ardente a fogo O mal que enlou a paixão Nós hoje fazemos justiça, na força de um fogão, e de talento de fé, Felipe Dantara, Felipe Dandeira, pelo céu, beijou a lua, via você, a inspiração, até o mar, pra subiu, o vento levou, quem eu me chama, canta, 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 canta E a boa de flamengo, e uma boa família, eu vou passar, eu te disse, eu vou incorporar, eu vou incorporar.